A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Aleluia, 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 santo, santo, é o Senhor em teus cor. Grito de louvor, grito de louvor, tu és santos, santos, é o Senhor em teus cor. Amém. Aleluia, 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 santo, é o Senhor em teus cor. Aleluia, aleluia, santo, é o Senhor em teus. Aleluia, aleluia, santo, santo, é o Senhor em teus. Aleluia, 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 santo, é o Senhor em teus. Aleluia, 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 santo, é o Senhor em teus. Aleluia, 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 santo, é o Senhor em teus. Aleluia, 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 santo, é o Senhor em teus. Aleluia, 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 santo, é o Senhor em teus. Glória a Deus! Glória a Deus! Obrigado.